E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero falar sobre o Samsung Galaxy Tab S9 em comparação com o Kindle Paperwhite com o SBC, que eu estou utilizando já tem algum tempo, tá bom? Então eu deixei os dois lado a lado para já ter uma noção de tamanho, então dá para ver que o tablet é pelo menos ali o dobro do tamanho do Kindle, se deixar aqui, dá para ver que desconsiderando as bordas e tudo vai ficar ali 50% ou um terço do tamanho, é um dispositivo muito maior. E eu vou comentar aqui ao longo desse comparativo mais sobre a minha visão geral, do que eu usei dos dois eu uso o Kindle semanalmente, pelo menos para fazer uma leitura noturna e o tablet é um dispositivo mais diurno, mais de trabalho, certo? Então eu vou começar falando primeiro sobre a tela para quem não sabe nada sobre esses dispositivos, o Kindle vai ter uma tela e-ink que a ideia é simular o máximo possível um papel então se eu abaixar aqui, tem algumas configurações então modo noturno, a configuração de sincronização do dispositivo o brilho, que dá para configurar aqui também então se eu deixar o brilho no zero vocês ainda vão conseguir ver a tela do Kindle mas só porque eu estou com a tela, com a luz aqui do cômodo ligada imaginando que eu apague a luz aqui, fica impossível de visualizar então o Kindle consegue funcionar sem uma luz sem uma luz externa, certo? então vamos voltar aqui, eu consigo configurar também essa parte de quente ou frio geralmente as cores quentes são mais confortáveis, para um momento mais relaxante e a cor fria, enfim, para quem quiser se manter um pouco mais atento então deixa eu tirar aqui do modo noturno eu também tenho o aplicativo do Kindle, da Amazon instalado aqui e eu acho que dá para abrir um pouquinho só para ver essa diferença na questão de tela então biblioteca amor nos tempos de cólera que é o livro que eu estou lendo atualmente vamos abrir ele aqui também então aqui eu estou em 64% aqui eu estou em 61% então está um pouquinho desincronizado mas dá para ver que tem uma diferença na quantidade também de conteúdo visualizado por página então aqui no tablet vai ser possível você ler mais coisas sem precisar passar mas é evidente, assim, quando a gente pega um dispositivo com tela amoled que tem uma resolução muito alta você consegue inclusive deixar a letra menor e sem perder a qualidade de leitura entretanto aqui a vantagem para mim em relação falando ainda sobre a tela é que quando eu estou fazendo uma leitura noturna eu quero que essa leitura não atrapalhe minha qualidade de sono e essa tela aqui do tablet, inclusive que está mais forte aí na câmera dá para ver eu vou ter alguma emissão de luz azul que tem um impacto na qualidade do sono a longo prazo existem estudos sobre isso então essa luz azul próxima do período noturno mesmo que você pegue no sono ela vai reduzir a qualidade do seu sono então é uma coisa que eu tento evitar sobre peso e portabilidade o tablet é o dobro do tamanho do Kindle de modo que na prática isso permite com que eu leia no ônibus que é uma rotina minha diária que eu pego o ônibus da casa para a faculdade e de faculdade para a casa de volta e seria impossível utilizar o tablet nesse contexto para a leitura então acaba que o Kindle é mais adequado não só pela tela que é uma tela mais confortável para a leitura ainda que menor e essa portabilidade me permite ir em lugares que com o tablet não é tão conveniente assim então esperando em uma fila sentado no hospital ou sentado no ônibus até de pé no ônibus eu acho que se estiver mais tranquilo é possível fazer essa leitura com o Kindle então é um dispositivo menor? sim, mas ele é mais leve é mais portátil e isso permite com que eu leia mais no Kindle eu acho importante ter isso em mente para além disso é questão de custo aqui também o Kindle é um dispositivo robusto é um dispositivo para quem já pegou um Kindle sabe que se ele cair no chão é improvável que ele quebre ele passa realmente uma sensação de ser um dispositivo durável que vai aguentar algum tranco eu utilizo sempre com capinha enfim agora o tablet é um dispositivo extremamente delicado uma queda da própria altura você sabe ali que o tablet ele tem um risco muito alto de trincar se não trincar, arranhar ou amassar a carcaça posterior então você utilizar o tablet dessa forma, com a mão só para leitura eu não acho que seja tão adequado não é o uso que eu gosto de fazer e aí quando a gente começa a considerar o custo de você estar usando um tablet no ônibus um tablet não necessariamente no ônibus mas no ponto de ônibus numa fila de um banco enfim o custo de você ter um dano um prejuízo com esse dispositivo é muito maior então acho que vale pensar o Kindle nesse sentido também muito bem eu quero falar de bateria agora então aqui o Kindle eu estou com 54% o tablet com 47% isso aqui eu consigo usar por pelo menos 7 dias esse uso de bateria aqui 50% do Kindle esses 47% do tablet com certeza amanhã no final do dia ele não chega então a bateria no Kindle é muito superior no tablet é claro você vai ter funcionalidade adicional você vai ter multitarefa vários aplicativos que você não consegue fazer uso dentro do Kindle inclusive jogos mas dentro do Kindle você vai ter uma boa experiência de leitura você consegue fazer pesquisa do significado das palavras com essa funcionalidade que você abre Wikipedia abre tradutor então um dispositivo abre dicionário um dispositivo voltado só para leitura acaba sendo muito otimizado para isso então fica difícil para o tablet competir não que o tablet seja ruim para essa finalidade da leitura o tablet ele vai levar vantagem onde? aqui por exemplo então na faculdade de medicina muitas vezes a gente precisa visualizar estruturas anatômicas que são pequenas que são delicadas e muitas vezes ilustradas com cores diferentes então eu estou numa vista posterior aqui da região glútea bem profunda e aqui eu tenho três estruturas uma artéria uma veia um nervo visualizar essas estruturas aqui na tela do Kindle seria horrível primeiro porque a resolução seria baixa não conseguiria dar esse zoom com qualidade segundo porque não teria diferença de cor então além de uma qualidade baixa de resolução aliada a ausência de cores eu teria um pouco mais dificuldade de estudar esse tipo de estrutura essas estruturas um pouco mais delicadas coisa que no tablet é muito tranquilo de ser feito claro imagens de radiografia tudo bem o Kindle até conseguiria reproduzir isso aqui com alguma qualidade mas se a gente for bem detalhista o tablet ele acaba levando vantagem nesse sentido eu consigo imaginar também aquele usuário que vai fazer o uso de revistas ilustradas né mangás revistas em quadrinhos enfim o uso no tablet também é melhor né eu acho que esse é um uso de leitura que tem que ser comentado sobre custo-benefício então o Tab S9 pra mim ele não é um dispositivo só de leitura né pra mim ele é um computador pessoal praticamente eu uso enfim tem vídeo no review no canal já sobre meu uso no tablet mas ele é onde eu faço flashcard onde eu resolvo questão onde eu escuto podcast onde eu vejo vídeo ele é um dispositivo completo né e é muito mais caro por isso então o custo-benefício dele vai ser sempre pesar por esse lado tem muito mais funções aqui que eu realizo no dia a dia do que apenas a leitura dito isso se for só pra leitura o custo-benefício do Kindle é muito grande né principalmente se for uma leitura de literatura que é uma coisa atualmente eu tô lendo Gabriel Garcia Marques mas quando eu comprei o Kindle foi o que me permitiu né foi o gatilho final pra que eu começasse a entrar mais na literatura então eu li Dom Casmurro Memórias Póstumas Triste Fim de Policarpo Caresma aí fui dando os primeiros passos na literatura internacional Dom Quixote Os Miseráveis é aquele do Stephen King Witch é Drácula e fui fui entrando nessa literatura coisa que eu não fazia no celular e não fazia no tablet também né então é aquela questão você pode ler no tablet pode ler no celular poder ser pode né assim não vai ter nenhum problema nenhum impedimento porém na prática eu só comecei a realmente ler quando eu adquiri o Kindle justamente eu acho que por conta dessa comodidade de poder utilizar o dispositivo de noite sem prejudicar a qualidade do meu sono e por ser menor né e relativamente mais barato do que tanto o celular quanto o tablet então ele é mais permissível com os ambientes né eu posso usar de pé no ônibus eu posso usar esperando um transporte público eu posso usar numa fila de um banco eu posso enfim né eu acho que deu pra entender essa questão de custo-benefício sobre armazenamento eu até gostaria de comentar com mais propriedade como é que é meu armazenamento aqui no Kindle mas assim eu não tive nenhum problema tá o que eu posso falar eu sei que pra eu esgotar o armazenamento do Kindle eu teria que ter uma quantidade de livros provavelmente que assim será superior ao que eu vou ler em vida né é nesse ponto assim tem muito mais armazenamento do que do que é necessário eu sei que se a pessoa ouve audiobooks né aí pode ser que ela acabe usando bastante do armazenamento aqui do Kindle mas não é o uso que eu faço então eu não tenho nenhuma preocupação mesmo com com questão de armazenamento aqui pra mim a quantidade que vem já é suficiente e no tablet nem comento né 256 gigas pra você encher de armazenamento aqui você coloca uma biblioteca inteira tá é sobre compra de ebooks na plataforma do Kindle eu quase não compro os ebooks eu acabo recebendo os documentos seja de amigos seja que eu faço download na internet e a compatibilidade é boa né assim amor no tempo de cólera crime e castigo temor do sábio não caso tudo isso aqui tirando os livros da prazer de ler né que são de graça na Amazon a maioria dos outros eu acabo recebendo né os outros livros aqui e funciona muito bem tá acho que a compatibilidade é boa não tem muito trabalho você vai enviar o documento via e-mail pro pro seu arroba Kindle né quando você tem uma conta da Amazon você vai ter um arroba Kindle lá e aí você consegue mandar sincroniza com o Kindle e automaticamente já faz o download certo então assim gente concluindo é em questão de conforto visual saúde dos olhos mesmo você habilitando aqui a a proteção pra conforto ocular né que vai deixar a tela um pouco mais amarela é mesmo reduzindo o brilho o Galaxy Tab S9 vai ter uma experiência de leitura inferior ao Kindle pra literatura tá então se o seu foco é começar a ler mais ler mais Machado de Assis Clarice é ler grandes clássicos aí ter uma boa experiência e principalmente se você for fazer isso de noite não tem como tá o tablet disputar são usos ao meu ver completamente diferentes por mais que sejam dispositivos quadrados que emitam informações não tem comparação tá tecnologia de tela aqui por mais que a Amoled seja muito caro seja muito interessante pra leitura eu acho que o Kindle é muito melhor tá sobre conforto visual saúde dos olhos acho que é um ponto pacífico mas é aquilo com o Kindle eu não substituo um caderno eu não tenho esse pen não tenho acesso a um Apple Store vai ser muito mais limitado o Kindle é só pra ler o tablet você acaba fazendo tudo o Kindle pra ler ele é uma nota 10 o tablet como um computador pessoal vai ser uma nota 7 talvez sabe eu acho que é isso então aqui eu tenho múltiplas funções vários aplicativos e eu posso ler também aqui eu vou só ler tá entretanto a experiência aqui vai ser superior porque ele é um dispositivo especializado pra isso eu recomendo essa parte de recomendação é complicado né mas assim pra quem quer ler gente não tem como o Kindle pra mim fica sendo a mais fácil como é que eu posso colocar isso né mais fácil guia aqui pra você ter eu não sei com quais palavras eu uso eu acho que tem vantagens mais claras tá pro usuário eu acho que é isso assim pelo menos na minha rotina o Kindle se encaixou muito bem o tablet eu já já deixaria assim se você não tem nenhum dispositivo tá você não tem computador pessoal você só tem um celular e você quer começar a ler mais quer uma tela maior pra ler mais né e você faria uso também da caneta você faria uso da possibilidade de multitarefas de uma capa teclado aí talvez você comece a ver mais vantagens no tablet né ainda assim seria eu vou comprar o tablet sabendo que ele é pior pra leitura mas vai me abrir outras possibilidades né pacote office vai me ajudar na faculdade eu vou poder fazer navegação na internet eu vou fazer uso de uma tela maior eu quero ler quadrinhos eu quero ler mangá aí eu acho que acaba justificando certo então acho que seguindo essa linha é difícil se arrepender de qualquer um dos dois dispositivos né lembrando que tem links de afiliado na descrição onde vocês podem encontrar ambos esses dois aqui eu vou tentar deixar os dois né mas se o Tab S9 não tiver em estoque eu vou deixar um S9 FE se esse Kindle não tiver eu deixo outro modelo né que não seja igual mas tenha disponível e é isso assim a minha experiência com esses dispositivos acho que deu pra entender né no geral eu quase não leio literatura no tablet mas pra ler artigo é ler documentos de anatomia coisas específicas assim que eu preciso de resolução e cor o tablet acaba levando vantagem tá bom então é isso a gente se vê no próximo vídeo até mais